Então gente, vou fazer um vídeo aqui ensinando como passar o vídeo, passar um ritmo do disquete para a memória do teclado. Disquete ou também serve para aqueles teclados que são, que tem um emulador de pendrive, também funciona. A única diferença é que no lugar do disquete vai estar um pendrive, daí vai ter uns números do lado aqui, os dígitos aqueles, e lá vai estar marcando dígitos 00, 01, 02, 03, então aqueles números se referem como se cada número daqueles fosse um disquete. Número 1 como se fosse o disquete 1, número 2 como se fosse o disquete 2, então você seleciona como se fosse dessa forma aí. Mas no meu caso, esse aqui é com o disquete, eu vou colocar o disquete aqui, tem que aguardar até que ele carrega um pouquinho aqui, aí ele vem para, a gente aperta esse botão aqui, LOAD, e aí apareceu aqui uma música gospe que eu tenho na memória, o nosso pacote de ritmos aí, e aí então eu aperto esse botão aqui, onde está, aqui, o botão, esse botãozinho aqui, NET, aperto esse botão, aí ele vai pedir aonde que você quer salvar, porque nós temos o número 113, 114, 115. Aqui ele apareceu escrito grandioso, porque esse ritmo está lá no 113, né, então eu vou botar em cima dele, porque lá já tem 3 ritmos lá, então eu vou colocar em cima dele, ó. Vou colocar, apertei nesse botão aqui de novo, né, ele foi para essa, agora ele está pedindo para botar OK, OK é o botão mais, né, botou mais, aí pronto, ele começou a fazer, passar. Quando ele termina aqui 99, agora ele vai 100%, ó, completo, completou, aí você aperta no EXIT para sair, o ritmo já está, aí você entra aqui no STYLE, nesse botão STYLE, né, e aí você volta aqui no MENOS para você chegar lá no 113, ó, tá, 113, eu fui na cruz, é esse ritmo que eu coloquei, tá, ele está ali, já está na memória do teclado, ó. OK? E assim você vai fazer com os outros, aí você quer passar um novo ritmo, daí você aperta aqui no Watt, novamente, né, ele está pedindo para passar o mesmo, porque é o último que ficou, mas aí eu vou, eu vou no mais aqui, ó, eu seleciono outro ritmo, ó, eu selecionei esse aqui, eu vou de novo no NET, aí ele está pedindo para salvar de novo em cima daquela foi na cruz, aí se eu salvar em cima, ele vai ficar sempre apagando aquela mesma, então eu tenho que escolher um novo lugar para ela. Então eu vou aqui no no mais, aí ele foi em cima do 114, que está escrito LINDOES, né, que é um ritmo que está lá. Então eu boto novamente NET e então ele vai pedir OK, eu vou colocar ele aqui, ele vai executar. E eu posso colocar mais um, nesse teclado a gente consegue colocar três ritmos cada vez, mas não dá para colocar. Três, depois mais três, ó, terminou. Agora eu já vou apertar mais uma vez e vou colocar o outro, ó, aqui, sempre fica no último que você parou, né, e você vai para frente, no mais, escolhe, escolhe um outro que você quer. E aí você passa, aperta o botão NET, da mesma forma, e passa, ó, está pedindo para salvar em cima desse. Então eu vou nesse aqui, agora ele está no 115, aí você apertou aqui, OK de novo, pronto. É só esperar ele finalizar, aí você está com três ritmos diferentes lá na memória, ok? Mas é bem tranquilo, é dessa forma aí que você passa ele, ok?